Ei, você sabia que dava comprar seus mangás favoritos e ainda ajudar o canal do Geek Brasil? Link na descrição! As coisas começaram a ficar complicadas para os Mugiwaras e os Bainhas Vermelhas. Se por um lado, Queen King tem sido o terror dos que estão lutando na parte de baixo da batalha, por outro, Kaido já tem começado a fazer suas primeiras vítimas, mostrando que não irá ceder facilmente. E agora, mais personagens prometem cair neste novo capítulo de One Piece! O que é o Geekins? Aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil, fique ligado porque este vídeo contém spoilers do capítulo 9,95 de One Piece! Sim, pessoal! Vamos aqui na nossa contagem regressiva, faltando apenas 5 capítulos para o capítulo 1000. Está uma expectativa gigantesca, a gente está trazendo vários conteúdos, está algo muito bacana aqui para a gente discutir sobre todas essas circunstâncias trazidas sobre One Piece. E você está empolgado sobre este capítulo, já deixa o seu like, já se inscreva aqui no canal e também compartilha, sai compartilhando aí esse vídeo para os seus amigos que são fãs de One Piece e que ainda não conhece o canal do Geek Brasil. É claro, se você quer discutir e conversar muitas coisas envolvendo o mundo de One Piece, entra lá no Discord que está com o link na descrição, a comunidade do Geek Brasil no Discord. E também, se você quiser se tornar membro aqui do canal, é só clicar aqui embaixo e assim você ajuda os conteúdos a ficarem ainda melhor, se tornarem ainda mais profissionais. Vamos lá! O capítulo começa com a batalha envolvendo a Big Moon e Marco. Aquela conversa lá que eu acabei ficando todo confuso, aquela situação. Era realmente se tratando de que o Marco estava do lado dos Mugiwaras, dos Baías Vermelhas, e ele estava ali para impedir com que a Big Moon seguisse em frente na batalha. É interessante observar sobre essas análises e essas prepotências que o Marco acaba colocando ali durante todo o começo do capítulo, que ele vai discutindo com a Big Moon, que a Big Moon fala para ele, o que você está fazendo aqui? Você não tem nada a ver com essa batalha, você não tem nada a ver com essa aliança, o seu velho já morreu, não é nem para você estar aqui, vai lá curtir o que você estava curtindo, por que você está lutando? E ali o Marco até mesmo começa a discutir com a Big Moon, falando assim, olha, eu não sei nem porque eu estou aqui, mas eu entendo que eu tenho algum objetivo. Eu vou ainda entender qual é o meu objetivo nessa batalha, para poder realmente ajudar tanto os Mugiwaras, quanto também os Baías Vermelhas. E ali, tanto as chamas também ali da Big Moon, quanto também as chamas do Marco, elas se confrontam, né? E o Marco acaba conseguindo vencer. Só que a Big Moon, cara, é um bicho que eu vou te falar, velho. Aquela mulher lá, ela é dura de roer, literalmente, e ela não cede. E o Marco também acaba realmente mostrando e entendendo que ainda não está no nível de um Yoko, não está no nível de um Kaido ou de uma Big Moon da vida. E eles começam a lutar, começam a realmente ter alguns momentos ali do Marco ter vantagem, até a chegada do Perospero na batalha, né? Que acaba dando uma vantagem para a Big Moon, que ela consegue pegar o Marco ali pelo pescoço, né? E fala para o Perospero atirar nele para matar, para aniquilar o personagem. E ali, quando o Perospero acaba realmente tentando dar todo aquele golpe final no personagem, surge a Kerriot e também a Wanda no modo Suung. Eles começam ali a lidar com toda a situação para realmente fazer com que aquilo que aconteceu com o Pedro seja pago. Para que elas conseguissem vingar a morte do Pedro. E agora, as adversárias do Perospero vai ser duas Minx que estão dispostas a matar o Perospero por aquilo que ele fez, por aquilo que ele acabou realmente fazendo com o Pedro. E toda essa situação está ficando algo interessante. Mas, com a chegada ali da Kerriot, da Wanda, para bater de frente ali com o Perospero, acabou abrindo uma brecha para a Big Moon voltar para a batalha lá em Onigashima. para levantar lá realmente toda aquela situação que está acontecendo ali do Queen e tudo mais. E o Marco realmente fica frustrado por conseguir deixar a Big Moon fugir. E a gente vai tentando entender o que o Marco realmente vai ser providencial para esta guerra. Então a gente volta, como se o Oda fizesse um cordão. Ele faz com que a Big Moon vá ali da batalha com o Marco para onde está acontecendo toda a treta do Queen e dos Mugiwaras. Só que ela ainda não chega. Ele só faz o cordão ali, mas ela não coloca ela na batalha de uma vez. E a gente observa o Queen atirando em todo mundo ainda. Ele acaba atirando nos seus companheiros, atirando nos seus aliados, atirando nos seus adversários. Ele vai atirando em todo mundo e aí ele acerta o Brook. Só que o Brook, como a gente sabe, ele é um penado. É uma pessoa que já morreu faz algum tempo já. Então, para ele, nada daquilo vai fazer efeito. Porque é interessante, porque o Oda vai colocando todos os Mugiwaras ali para a batalha. A gente ficou, sei lá, 400 capítulos dos Mugiwaras separados. E agora, observando eles em cena, observando cada um deles agir, é algo incrível, é algo fantástico. Ver cada quadro ali, um com o Brook, depois com o Chopper, depois o Sanji, Zoro, Nami, Robin, Jinbi. E a gente vai observando todos eles ali, lidando com toda essa situação na guerra. A gente ficou tanto tempo sem observar nenhum momento, nenhumas questões ali de todos os Mugiwaras juntos. E a gente observa que os 10 ali são extremamente fortes. Mas, eles são mais fortes do que os bandos ali da Big Moon e também do Kaido. Então, a gente vai olhar isso nessa guerra. Por quê? Bom, já dá para entender que, pelo menos, o Brook, ele é imune àqueles disparos do Queen durante essa batalha. Mas, o Chopper não. O Chopper ali, na base do Kung Fu, que está correndo atrás ali do Apple, para conseguir o antídoto, acaba sendo acertado. E, rapaz, rapaz, eu estou meio preocupado. Matar o médico ali do grupo, eu acho que não vai rolar, não. Mas, eu acho que as coisas vão ficar ainda mais complicadas para lidar com toda essa situação e ter ali uma baixa dos Mugiwaras, logo, podemos dizer assim, no meio da guerra, né? Já estamos caminhando ali para o meio da guerra. Tudo isso, realmente, vai fazer uma diferença muito grande para os Mugiwaras e também para os Bahias Vermelhos. Eu estou achando todas essas questões bem levantadas, mas, temos que ir com calma outra, pelo amor de Deus, não vai me matar o Chopper. E, analisando a situação envolvendo o Sanji e também o Zoro, temos ali que o Queen descobre que o Sanji é um Vismonky. Olha só, a gente percebe também que o Sanji é uma pessoa ali que acaba realmente trabalhando com a Germa. A Germa é uma das, podemos dizer assim, um dos laboratórios científicos que trabalham com coisas arriscadas, perigosas, que prometeram mudar ali na saga da Big Moon, mas, a gente sabe que tem todas essas questões, né? Na saga da Big Moon, né? Todas essas questões levantadas sobre essa legalidade que esses laboratórios possam trabalhar. Será que o Queen conhece ali o pai do Sanji? Será que o Queen realmente já trabalhou com eles? Será que foi dali que teve todo esse conhecimento? Da onde que o Queen acaba conhecendo a família Vismonky? Será que também pode ser relacionado aos quadrinhos? Eu acho pouco provável, porque nos quadrinhos não revela o nome da família, né? Eles são apenas conhecidos como a Germa, né? Ou apenas conhecidos como esse nome específico daqueles quatro vilões, né? Podemos dizer assim. E tudo isso acaba sendo levantado também pelo Zoro, né? Que também está ali na mão do Queen. Ele está tentando entender um pouco mais sobre os personagens. E o Zoro e também o Drake estão correndo atrás do Apo, que está a mil. Porque o Queen acabou dando ali o antídoto pra ele no capítulo passado. E falou, cara, se vira aí pra você proteger isso, né? E aí todos os aliados ali, tanto os Mungu e o Arasco, também os Bahia Vermelhas, estão correndo atrás do Apo. A gente tem que observar que tem mais alguns personagens que ainda não estão totalmente 100% no campo de batalha. Tem o Lau, que ainda não chegou. O Kid, que está um pouquinho apagado. Então o Odra está focando um pouco mais nos Mungu e o Arasco. Porque faz muito tempo que a gente não tem todos eles juntos no campo de batalha. Na grande guerra, né? Ou em alguma luta. E especificamente, foi exatamente isso que está acontecendo agora, né? Então a gente tem ali uns relanços que a gente sabe que pode acontecer com o Lau ou com o Kid, que pode fazer com que esse antídoto seja colocado em prática para todos aqueles que foram atingidos. E a gente tem essa noção de que o Zoro e o Drake também podem correr atrás e acertar o Apo a qualquer momento. Mas este momento não é ainda este capítulo e as constrências começam a ficar ainda mais abertas mediante os próximos acontecimentos que acabaram realmente sendo feitos neste capítulo. E os próximos quadros, rapaz, quando for animado, vai ser de arrancar lágrimas com certeza. Porque, velho, a Ult e o Peijuan, eles destruíram o Usopp e a Nami, né? Para ser mais sincero, né? A Ult acabou destruindo tanto a Nami quanto o Usopp. A Nami, ela já está destruída no chão quando a gente observa o campo de batalha. Quando a gente olha ali as perspectivas tanto da Nami e também do Usopp. E ali, cara, quando a gente começa a entender o que está acontecendo a Ult simplesmente vem e dá uma cabeçada na cabeça do Usopp que faz com que até mesmo ele tenha um traumatismo caniano. De novo, o personagem cai desmaiado. Ele cai apagado ali, bem parecido com aquilo que aconteceu em Alabasta. Lá atrás, né? Lá na saga de One Piece, lá atrás, quando ele cai desmaiado devido a todas as circunstâncias da batalha, né? Que ele acabou realmente tendo ali em Alabasta. E ali, a Ult, cara, é totalmente desproporcional. Colocar a Nami contra ela, velho, é totalmente desproporcional porque a personagem, quando está na sua forma ali com a comandomia dela ela é enorme. O Oda, ele faz de propósito, né? Eu não vou conseguir trazer aqui por causa dos direitos autorais que realmente o YouTube pode cobrar aqui do canal e eu tomar um strike. Não dá para me trazer muitas imagens aqui. Mas, se você já leu o capítulo, você sabe que a Nami, né? Ela está ali sendo segurada pela Ult e, velho, parece que ela está assim uns 4 metros para cima, uns 5 metros assim para cima que a Ult está segurando ela. E ela pode fazer o quê? Ela não pode fazer nada, cara. Ela não pode fazer nada e está de dó da Nami porque ela começa a chorar. E a gente sabe, cara, a gente sabe que quando a Nami começa a chorar as coisas vão ficar sérias. As coisas vão ficar complicadas porque todas as vezes que ela chora daquele jeito mano, alguma coisa vai acontecer ou o Luffy vai se tornar ali alguém extremamente mais forte ou o Zoro vai lidar com toda essa situação ou o Sanji vai acabar realmente destruindo a Ult e o Pejuã. Mas, enquanto isso não acontece, enquanto isso não vem para nós nos capítulos a gente só tem a entender que a Ult acaba falando ali para a Nami de que ela, se ela falasse ali que o Luffy não seria o rei dos piratas ela deixaria a Nami viver. E a Nami chega e fala, o Luffy que será o rei dos piratas. Cara, isso é de arrepiar, velho. Porque a Ult então fala assim, cara, então se você acha que sua vida vale isso eu vou acabar com sua vida agora, né? E aí quando ela vai acabar com a vida da Nami eis que chega ali a Otama junto ali com o Comatio e ali os dois personagens acabam devorando, né? Mais o Comatio do que a Tama mas eles acabam devorando a cabeça ali da Ult claro, nós estamos falando de One Piece não vai sair ali devorando a cabeça do personagem e vai sair o corpo para fora, né? Ele simplesmente meio que tipo trava ali os dentes no corpo da personagem e acaba saindo, né? Acaba realmente salvando a Nami e o Usupe de serem mortos. Então o capítulo acaba com a Otama junto com o Comatio chegando ali no campo de batalha. Vamos falar então das circunstâncias que envolvem a Otama no campo de batalha. Ela não está ali à toa. Ela não está ali à toa. A gente já está cantando essa bola faz tempo. Oda já está cantando essa bola faz tempo de que os bolinhos que ela tira, né? Os dangos que ela tira da bochecha vão fazer a diferença. Ela, Otama, vai ser a senhora de um ano. Vai ser a dona de um ano porque ela vai conseguir controlar ali pelo menos as coisas que a gente está conseguindo prever que ela vai conseguir controlar o exército bestial do Kaido. Controlar o Kaido eu já acho uma parada um pouco mais complicada. Mas muitas pessoas conversando, discutindo, até mesmo acham que ela vai começar a jogar ali os dangos através do Usupe, né? Que vai começar a ter um destaque um pouco maior quando ela for dando ali os dangos para o Usupe e o Usupe foi mirando na boca ali dos que utilizaram a Smile. Utilizaram ali os poderes envolvendo ali as akumanomis monstruosos, né? Então a gente tem todas essas circunstâncias envolvendo o Tama que faz todo o sentido e que nos próximos capítulos vão ser revelados finalmente e aquelas pessoas que realmente tiraram todo esse Ah, não, o Tama não vai fazer isso. Cara, quer colocar a personagem no meio do campo de batalha eu só vejo essa perspectiva para que isso realmente aconteça. E também temos aqui um cronograma envolvendo a One Piece, né? A gente sabe que o capítulo 1000 está chegando faltam cinco capítulos aí para o capítulo 1000 mas o Oda não é uma pessoa que acaba conseguindo mais publicar capítulos todas as semanas, né? Ele acaba tendo uma folguinha ali porque, velho, ele já deve estar muito cansado já são quase mais de 30 anos é 97, 2007, 17 está caminhando para 33 anos de publicação de mangá então toda semana lançando um capítulo eu acho que é algo um pouco mais complicado e aí nós temos aqui que no dia 27 a gente... não, semana que vem nós temos capítulo, né? semana que vem nós temos capítulo e no dia 27 provavelmente nós vamos ter uma folga do capítulo e aí voltamos ali nas semanas do dia 4, 11 e 18 fechando ali o capítulo 999 e o capítulo 1000, na minha perspectiva vai ser na primeira... na primeira não na segunda semana de janeiro ali na semana do dia 8 de janeiro por que tudo isso, né? O Oda provavelmente vai segurar o hype do capítulo 1000 porque nós temos uma folga, né? uma folga no calendário japonês de mangás de duas semanas que são os feriados do Natal e também do Ano Novo então todo ano acontecem esses feriados e todos os mangás durante essas duas semanas eles são pausados, eles são paralisados para que os mangakás consigam descansar um pouco consigam passar um tempo com suas famílias então isso é comum, que isso aconteça, né? e eu acredito claramente que o capítulo 1000 não vai sair esse ano mas na primeira semana de janeiro na primeira semana não na semana ali do dia 8 de janeiro o capítulo 1000 já esteja entre nós Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo muitas coisas envolvendo a este capítulo, né? esses níveis de poderes absurdos da Uchi e também da Nami ali que, cara, não dá nem para competir, né? algo seja totalmente desproporcional eu acho que o Oda que já está na hora de evoluir um pouquinho a personagem, né? será que já está na hora de libertar um pouco ali todo esse treinamento será que vai realmente focar nessas coisas dos poderes da Big Moon da Big Man, né? envolvendo ali para a Nami eu acho que tem algumas coisas que dá para evoluir a personagem e ela vai saber um pouco mais sobre isso depois que essa guerra acabar eles estão extremamente fortes mas a Nami ainda é um pouco dependente dos Mugiwaras diferente da Robin que ela consegue lidar com toda essa situação é claro, né? que a Nami é uma personagem que ela é humana e é interessante botar a Nami e o Zopi juntos lutando porque eles são os mais humanos do bando só que eles ainda dependem demais de pessoas como Chopper como Brook como Sanji como Zoro e eu acho que tem mais circunstâncias que podem ser colocadas nos personagens podem fazer com que eles não percam com as suas características desses medos dessas coisas ali e aí a gente começa a observar um pouco mais sobre a evolução da personagem que eu acho que já está um pouco na hora de desenvolver mais deixar ela mais forte a não ter que depender dos poderes da Big Man eu acho que tem mais circunstâncias aí que o Oda pode evoluir durante essa guerra se você chegou até aqui nesse vídeo deixa a hashtag o nível de poder sim, o nível de poder relacionados a Nami e a Uchi e com esse comentário você ajuda no engajamento aqui do canal do Geek Brasil para que mais fãs de One Piece conheçam o canal isso é tudo pessoal valeu! E aí E aí Obrigado.